Presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus da Costa Amaral, já está a declaração, né? A jornalista será segunda-feira, né? E o Parlamento. Arão noé até tem orçamento da prevenção do Covid-19. O Parlamento aprova a unanimidade com o montante do dólar americano com atos Rualim Manolo, né? O governo tem que apoio a população com a tendência da necessidade de eles. Durante o estado de emergência, ele limita a atividade de barra até lá com serviço. A jornalista ajuda a maior população com a imunidade contra a prevenção do Covid-19. O novo orçamento, como em 2000, o nosso ano é o público. O nosso ano é o deputado. O programa é o novo que o Parlamento tem que fazer todo o fim do ano. inclui recuperação econômica. O Parlamento, o Neknár, o nosso ano é aprovado, mas o nosso ano é aprovado, e tem que ter análise, estudar, fazer o ano em själv. Então, o nosso ano tem que fazer fazer o ano, para o melhor do ano. E a parê, o nosso ano é o público. O nosso ano é aprovado, o fundo do Covid-19, do 159 milhôs. o Parlamento 500 mil para poder ativar as atividades do Parlamento União, poder acompanhar a execução, o orçamento de 149 milhões e 500 mil o governo executa. A matéria que adaptou agora, o orçamento de 150 milhões de cidadãos implementa, o Parlamento Ráximo cidadão implementa. Quando a aprovação, o Parlamento tem que passar para a Comissão, se ele está no programa, submeter a mesa ao Parlamento. O programa está no programa, depois, o secretariado junta o programa. Depois, o programa foi no plano de execução. Hoje, o programa foi no plano de execução. A matéria foi 500 mil, mas o deputado deu oito mil, oito mil, oito mil. O orçamento não é fiscalização. Não é o orçamento, é só a labor. O orçamento, mas o todo o público tem que fazer com seriedade. O objetivo vai dar o orçamento. E a sexta-feira, a semana, Kutuk, Lihusi, reunião interministerial, governo, aprova ou na medidas, integrado e setor econômico, Ramutuknem, composto Rusi, conectividade e transporte, distribuição de bens essenciais, Rareba telecomunicação Sira, serviços básicos, crédito, inclui apoio direto para o cidadão Sira, Ramutuk Pakoteida. e a proposta NEBE apresenta-se ministro-estado-coordenador-assunto-econômico-interrino, Fidelis Leite Magalhães. Mas que no Né, ministério Idaquidak, Max, se implementa medidas siranê, turpolítica, ministério Nian, no Né continua garante distância social. Fátima Pereira, Eliugayo, GMN.